Aqui pessoal, vamos brincar com as cores? Vocês vão precisar de M&M, tá bom? E vão colocar aqui em volta do prato. Depois vocês vão precisar de água gelada, tá certo? Então acompanha comigo aqui, que legal que vai ficar isso aqui. Tcharam! Fica bem legal de fazer. Depois que vocês fizerem, tira a foto e posta lá no Facebook ou no Instagram marcando a escola de vocês, que é o Emanuel, tá bom pessoal? Eu vou adorar de ver vocês fazendo aqui o mesmo que eu achei muito legal. É gostoso de ver as cores escorrendo aqui. Demora um pouquinho, tem que ter paciência e ficar observando aqui a mistura. Show! Façam o que vocês vão gostar. Depois tem essa outra ideia, olha. Eu peguei leite, só um pouquinho, tá bom? Bem rasinho assim no prato. Aí vocês podem usar anelina ou pode utilizar tinta guaxa, mas mistura um pouquinho só com água, tá bom? Eu misturei várias cores aqui, mas misturei com bem pouquinho de água. Bem pouquinho de água. E aí eu vou pingar aqui, olha, várias cores, olha. Aqui. 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 Vou colocar três gotinhas. Aqui. Aqui. E aqui. Legal a mistura, né, olha. Como ela se espalha. Vou pegar a rosa também. E aí. Mais azul. Mais laranja. Vou pegar a rosa também aqui. Joga várias cores lá. Quanto mais você misturar com água esse daqui, não muita, tá? Mas eu acho que fica melhor. Não deixa muito grosso, não. Gola tinta normal, sabe? Mas faz aí pra distrair, põe a musiquinha. É legal mexer com tinta, não é? Eu adoro. Depois que vocês jogarem as tintas aqui que você quer jogar, eu não joguei muitas cores, não. Até porque eu não tinha muito aqui em casa. Só isso que eu tenho mesmo. Aí você vai jogar umas gotinhas aqui, sabe de quê? De detergente. Vamos jogar umas duas gotinhas, vamos ver como fica. Opa! Olha que legal essa mistura. Dá uns efeitos aqui, ó. Ela fica misturando ainda, ó. Se você olhar de pertinho, é onde você joga o detergente e a gotinha, ó. Ela fazendo uma mistura, que legal. Nossa, que show! Olha, deixa eu mostrar de pertinho. Que legal, ó. É o leite e algumas tintas aí. Colocamos algumas cores, ó, de tinta. E aí quando você joga a gotinha de detergente, olha lá que legal. Ela vai se misturando. Vou jogar aqui um pouquinho. Legal, né? De ver, olha, olha, olha. É a ação do detergente aqui, ó. Aí joga uma gotinha por vez, tá? Pra vocês verem o movimento. O que é isso? Olha que bonito, que obra de arte. E aí, ó. É ação do detergente. Ação do detergente. E aí, ó.